A oportunidade que dona da Ilsa tanto esperava. Vai ser ótimo, muito bom, né? É uma ótima oportunidade para que ele está estudando, né? Ela mora no bairro da Penha, em Vitória, e veio fazer o cadastro para a chamada escolar. Tudo que ela quer é ver o filho terminar o ensino médio. Ele deseja muito terminar os estudos, né? Porque vai ajudar no serviço dele que ele está começando a trabalhar agora, né? Ao todo, são 107 postos de atendimento como esse. O candidato preenche uma ficha que dá a oportunidade do pai escolher a escola em que o filho vai estudar. E depois, é esperar. O cadastro vai até amanhã, às 5 da tarde. O resultado sai no próximo dia 28, mas as matrículas só poderão ser feitas em janeiro. E nesse momento, né? De 13 a 15, a gente está com um processo da chamada público escolar para aqueles alunos que não estão dentro da escola pública. Eles desejam ingressar na escola pública. Eles estão fora da escola, eles são oriundos, né? Ou têm origem na rede privada. Tem que levar documentos e comprovante de residência. É importante que leve uma declaração, um comprovante de residência, de preferência à conta de energia, tá? Um documento de identidade do pai responsável e do aluno que pretende ingressar na escola. E o histórico escolar, caso ele possua. Inscrição feita. Agora, a dona Daílsa está na torcida pela vaga do filho. Para quem está querendo voltar a estudar, né? Não tem oportunidade, né? É ótimo.